Quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça e que a vida te surpreenda. Gente, ontem aconteceu uma coisa comigo que confirma exatamente isso. Eu tinha finalizado a gravação das aulas do meu novo curso Desafio Seja o Melo do Dinheiro, que inclusive lancei dia 27, né, agora. Só que caminhando na praia essa semana, eu vi uma cena e vendo aquilo, disparou uma bolada, assim, uma avalanche de informação na minha mente. Vieram tantas coisas fantásticas, sabe quando a tua consciência dá uma explosão? Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso dentro do Desafio Seja um Ima. Eu preciso gravar mais essas aulas, porque esses exercícios vão fazer total diferença na vida dos alunos, das pessoas, como fez na minha. E aí, eu tinha combinado de almoçar com a minha família ontem no restaurante aqui perto, às três horas da tarde. Mas gravando essas aulas, eu atrasei e a gente acabou saindo de casa às quatro e meia. Olha só que coisa interessante. Aí chegamos no restaurante, né, que é na beira da praia, e pedimos o almoço, a gente estava almoçando. E como já era tarde, começou a escurecer um pouco e eu tinha que gravar um vídeo para compartilhar no Instagram, um stories, falando das 72 horas mágicas que finalizam amanhã, domingo, que para as pessoas correrem, comprarem, né, por um valor pequenininho, o desafio. E aí eu saí com o meu celular, pedi a sobremesa, deixei minha família lá na mesa, né, pedi licença, saí com o celular procurando um lugar que tivesse luz natural para gravar o stories, falando do desafio, né. Aí eu estou lá procurando e todo o restaurante, ele é todo rodeado por uma cerca de vidro, então ele é transparente. E na lateral passa uma rua que dá acesso à praia. E aí eu fui num cantinho dele, assim, procurei um cenário bonito, e eu liguei a câmera, estava lá gravando stories, só que aí eu gravando stories e eu vejo do outro lado da rua, lá embaixo, né, fora do restaurante, duas pessoas assim, ó. Bete! Bete! Aí eu parei a câmera quando eu fui olhar, gente. Era um casal, né, dois deusinhos, que fazem parte da nossa grande família, que me viram, estavam passeando por lá, por acaso, né, pelas coincidências da vida. Coincidência, né, tudo é coincidência, eu sempre falo, tudo coincide, tudo que acontece com você coincide com a sua vibração. Tudo que você vive na vida coincide com o teu estado interior. Seja coisa boa ou não boa, coincide com aquilo que você está vibrando, com aquilo que tem dentro de você, né. E eu achei tão interessante, aí eu fui lá, né, pertinho, eu fui lá no vidro, e aí era o Jefferson e a Cintia, e eles falaram, Bete, Bete, a gente ama você, Bete, eu não acredito, Bete, por favor, por favor, eu posso ir aí falar com você? A gente acompanha você há dois anos, você mudou a nossa vida, você não tem noção, deixa a gente contar as coisas que aconteceram. Eu falei, claro, pode vir aqui, ó, entra aqui no restaurante. Aí eles deram a volta, chegaram lá, né. Nossa, uma alegria, gente, uma coisa tão fantástica. E aí a Cintia estava contando pra mim, que eles estavam voltando, ela estava de férias, volta a trabalhar agora, segunda-feira, e que há dois anos atrás, sabe como que ela me conheceu? Olha só, ela estava num lugar e ela ouviu alguém, que ela nem conhece essa pessoa, falando, conversando com uma outra pessoa, falando, olha, segue a Bete Russo, que você vai mudar a sua vida, segue ela, e ela ouviu, e ela achou tão interessante o que a pessoa estava falando, que ela anotou o nome, Bete Russo. Aí depois ela foi nas redes sociais, procurou, começou a assistir os vídeos, amou, começou a praticar roupa no porno mágico, começou a fazer todas as práticas e começou a mudar a vida dela. E aí ela ensinou o namorado dela, o Jefferson, a fazer, né. E ela falou, Bete, eu dei um japa a mala pra ele, você não tem noção. A nossa vida se transformou de uma maneira, é tanta coisa surpreendente, é tanta mágica, são tantas conquistas que a gente teve. Pra você ter uma ideia, a gente está voltando agora de Natal, a gente estava de férias lá em Ponta Negra, num resort maravilhoso, a nossa vida teve uma ascensão, tantas coisas maravilhosas têm acontecido na vida dele, e ele, Bete, ele, o Jefferson, hoje ele é mais disciplinado que eu ainda pra praticar o roupa no porno mágico. Ele faz tudo que você ensina, ele pega os vídeos, faz as técnicas, ele faz tudo, ele pega o japa a mala dele e pratica roupa no porno mágico pra uma coisa, pra outra. E é incrível as mudanças que têm acontecido na vida dele. Inclusive, Bete, olha só, a gente chegou de viagem e eu estava em casa, eles moram em São Paulo. E aí o Jefferson falou, olha, eu estou achando que a Bete está lá no litoral norte de São Paulo, vamos fazer um bate e volta lá, vamos lá, a gente passa o dia, pega uma praia e tal. E ela falou, imagina, ela não está aqui em São Paulo não, ela deve estar fora de São Paulo, em algum outro lugar. Ele falou, eu conheço esse lugar, eu tenho certeza que a Bete está lá. gente, olha que sintonia, que coisa interessante. E aí eles vieram pra cá, né, pra esse lugar que eu estou, mas a sincronicidade, aquilo que você realmente, quando você coloca a intenção, quando você está alinhado, como você se conecta com aquilo que é importante pra você, né. E foi mágico de verdade, porque existem infinitas possibilidades de acontecer qualquer coisa na vida da gente. mas quais eram as probabilidades de eu levantar da mesa exatamente na hora que eles estavam passando por lá, porque eles estavam só passando. Eles estavam naquele momento que eu levantei da mesa, que eu peguei meu celular, que eu fui lá procurar um canto à luz pra gravar um stories, eles passaram bem na hora, qual era a probabilidade de ele virar o pescoço, olhar pro restaurante e me ver, porque foi ele que me viu, foi o Jefferson que me viu. Olha só que interessante, no momento, eu tive, eu podia ter levantado a mesa antes pra gravar o stories, mas eu levantei naquele momento, você percebe a sincronicidade? Quando você, é isso que eu falo, né, quando você está alinhado, quando você realiza as curas em você, você se torna aquela pessoa que está no lugar certo, na hora certa, encontra a pessoa certa, abraça as melhores oportunidades. No caso deles, foi importante demais eles me encontrarem, foi uma alegria, o Jefferson falou assim pra Cintia, eu nunca vi você tão empolgada assim de encontrar ninguém na vida, gente, foi incrível. E ela estava tão radiante, ela falou, Bete, é que realmente eu tenho muita gratidão por você, você mudou as nossas vidas, você não tem noção. Eu achei lindo, porque o casal, sabe, o casal unido, o casal praticando junto, o casal crescendo junto, o casal conquistando, né, uma vida endinheirada, surpreendente, e eles falaram, Bete, a gente está fazendo a sua reprogramação do dinheiro há dois dias, está acontecendo tanta coisa linda na nossa vida, a gente tem tanta gratidão por você. E o Jefferson falou assim pra Cintia, a Bete está lá, e ela falou não. Aí ele falou, eu não falei que ela estava aqui, mas olha só, olha a conexão, eles passarem naquele exato momento que eu fui gravar o vídeo, e me vê ainda, né, foi incrível, gente, foi mágico, de verdade, é exatamente o que eu compartilhei sobre o que eu falei na live de quinta-feira, né, não sei se você assistiu nessa última live que eu fiz dia 27, tem sobre como você realizar os seus sonhos, né, de uma forma mágica, eu compartilho muitas coisas, né, exatamente onde você coloca a sua atenção, né, porque muitas vezes você deseja uma coisa, você deseja uma coisa, você deseja um emprego bacana, uma promoção, você deseja uma mudança de atividade profissional, você deseja empreender em algo novo, você deseja ganhar dinheiro, você deseja quitar as suas dívidas, você deseja um monte de coisa, mas você deseja, só que ao mesmo tempo que você deseja a tua mente sabotadora, cheia de lixo, cheia de programação, inconsciente, que te desconectou da abundância e tá te conectando, tá fazendo você ficar preso à escassez e à pobreza, essa mente, esses programas fazem você, fazem você pensar, ah, mas você quer dinheiro? Não, mas como é que você vai ter dinheiro? Olha a situação que o mundo tá vivendo, não tem como você ter dinheiro agora, agora já era, mas você quer emprego? cai na real, olha, tá tendo, é uma crise de desemprego, olha o que o mundo tá vivendo, não tem emprego não, a concorrência multiplicou, você quer comprar uma casa? Olha, mas olha a tua realidade, então você tem um desejo, mas ao mesmo tempo, os teus programas sabotadores, te desconectam do teu sonho, fazem você, eles fazem você acreditar que você não pode, você quer uma casa? Mas olha a tua vida, você não tem dinheiro nem pra, pra pagar um lanche na esquina, como é que você vai comprar uma casa? Cai na real, e quando você faz isso e coloca mais atenção em todas as dificuldades que os teus programas sabotadores te conectam, você perde a chance de criar, porque você tá criando, você é um deusinho, uma deusinha, você cria a tua realidade, mas você não tá sabendo usar os teus poderes mágicos, você tá usando os teus poderes mágicos pra criar escassez, pra criar dificuldade, pra criar tristeza, pra criar desespero, pra criar angústia, pra criar medo, você tá usando os teus poderes mágicos pra isso, você percebe o que é uma pessoa, né, como o Jefferson e a Cynthia que faz as práticas, você percebe como a vida flui, pra eles foi mágico me encontrar, talvez pra você não seja, a mágica pra você, tô dando só esse exemplo, é um exemplo de sincronicidade, de como tudo acontece, coincide com o teu estado interior, quando você tá alinhado, você vai pro lugar certo, eles podiam ter ido pra qualquer outro lugar, mas eles vieram pra cá, na hora exata que eu ia gravar o vídeo, eles passaram na rua, e eles me viram, isso é incrível, gente, essa é a grande sintonia, essa é a grande mágica que acontece em qualquer situação, qualquer área da tua vida, quando você tá alinhado, alinhado, o universo te aproxima, do emprego, do dinheiro, da casa dos teus sonhos, do carro que você quer comprar, da vida que você quer viver, da cura, de tudo, se você não assistiu a live, assista, e é exatamente esse o grande desafio, onde pega pra todo mundo, é o desafio, de você parar, de olhar, pra dificuldade, e você se manter no teu sonho, pra você criar, tudo que você pode, porque você pode tudo, de forma ilimitada, eu criei o desafio, seja o meu do dinheiro, exatamente pra isso, com exercícios mágicos e poderosos, ferramentas incríveis, poderosíssimas, pra fazer você sair dessa vibe, pra sair desse programa, que tá, que é 95% de você, que tá te levando por um caminho, que você não quer viver, que tá te deixando desesperado, fazendo você acreditar, que você não pode, que a vida é assim mesmo, que não tem mais jeito, não é assim não, você que se desconectou, embarca, é o meu convite pra você, embarca nesse desafio, se desafia, quando você se propõe, a se desafiar, você vai mais longe, quando você aceita um desafio, um desafio de mudar a tua vida, você consegue ir muito mais longe, aceita esse desafio, o desafio tá lançado, e o desafio, as 72 horas mágicas, pra você fazer o desafio, seja o meu do dinheiro, por um valor de pré-lançamento, que é um valor pequenininho, assim ó, pequenininho mesmo, finaliza amanhã, domingo, dia 30, às 23 horas e 59 minutos, então, corre lá, acesse o meu site, betrusso.com.br, clica lá, eu quero, eu aceito o desafio, e vem participar, desse curso fantástico, transformador, vem sair dessa vibração, vem descobrir, vem colocar à tona, vem fazer, né, acontecer a vida, que você veio, aqui pra viver, que você merece viver, vem realizar, todos os teus sonhos, porque não existe impossível, não existe impossível, você é a extensão, da fonte criadora, não existe nada impossível, pra você, por favor, vai lá, assiste a live, gratuita, tá no IGTV, tá no YouTube, tá no Facebook, assiste a live, assiste, presta muita atenção, nessa live, vai ter muitas revelações, pra você, né, e se você sentir no teu coração, topa, se você decidir topar, bora lá, fazer esse desafio, que eu tô te esperando aqui, do lado próspero, da vida, que você veio aqui pra viver, do lado próspero da vida, que você merece viver, da vida, que tá esperando por você, e é só você que faz acontecer, não é ninguém, mas eu vou te dar um empurrãozinho, lógico que vou, vou te mostrar o caminho, e se você, seguir esse espaço, que eu tô compartilhando com você, você vai chegar lá, já chegou aliás, tá bom, então, um beijo, lembra que eu amo você, e que eu desejo, que a vida te surpreenda, todos os dias, com acontecimentos maravilhosos, você veio aqui, pra desfrutar, os melhores presentes da vida, lembra disso, tá, mas é você, que faz acontecer, então, bora lá, bora desafiar tua mente, e ir mais longe, e viver, essa vida, surpreendente, então tá, tô te esperando, beijo,